O levantamento sistemático da produção agrícola divulgado pelo IBGE coloca o Acre em destaque nas estimativas da produção em relação ao mês de abril e maio. O principal aumento foi registrado na soja, saindo de 60,5 mil toneladas para 61,3 mil toneladas, um aumento anual de 34,1%. A publicação também aponta a elevação na área plantada, saindo de 61,6 mil hectares em 2023 para 64,3 mil hectares este ano. Quando os números são divulgados por um órgão oficial como é o IBGE, então isso traz para nós uma segurança, porque a gente tem visto isso na prática acontecendo no campo. Mas quando os números são divulgados e realmente são trazidos por um órgão oficial como o IBGE, então a gente imagina que esses números estão bem próximos da realidade. Então esse crescimento realmente é visível e mensurável. As maiores produções seguem sendo de mandioca, seguida do milho e banana. Os números também apontam para o arroz, café, cana-de-açúcar, feijão, entre outros. Mas podemos também dar destaque a algumas espécies, vamos supor, de frutíferas, que é o caso da laranja que tem entrado, tem o limão. A gente tem visto também o crescimento na produção de batata doce. Então temos também a questão das abóboras. Então a gente tem uma infinidade de produtos, quando a gente vai ainda para as hortaliças, que esse número, ou seja, essa amplitude, ela fica maior. Mas de forma impactante, realmente nós temos o milho, que é realmente um carro-chefe. E justamente nessa integração com a soja, ou seja, com uma cultura de sucessão à soja, Então ele fica ainda muito mais interessante para que o agricultor tenha uma maior rentabilidade e assim consiga também cumprir com esse cronograma e possibilitar uma maior rentabilidade, que é o que interessa realmente nesse avanço. Para o chefe da divisão de agricultura, o agronegócio tem se tornado sim um potencial relevante para a economia do Estado e a gestão tem fomentado cada vez mais esse setor. Nós agora estamos aí também recebendo uma infinidade de maquinários, algumas plantadeiras, distribuidor de calcário, tratores. Então tudo isso vem a compor, ou seja, dentro desse cenário bastante positivo e promissor, que a tendência, ou seja, de que o nosso agro se fortaleça com o apoio do governo do Estado e também, como eu disse anteriormente, vindo investimentos de outras regiões, de produtores que queiram também investir aqui e experimentar essa nossa potencialidade que o agro oferece. O rumo que nós estamos colocando, ou seja, a abertura que o Estado está dando para o agronegócio, ela acaba se concretizando e sendo aí talvez, no futuro bem próximo, o carro-chefe do Estado para a economia, como já está se mostrando.